Tem um homem que tá aí nos seus contatos agora, é só você clicar aqui na setinha que você vai ver ele aí, eu vou te falar quem que é ele, ele vai te ligar hoje, e te digo mais, essa ligação pode acontecer durante essa revelação ou assim que acabar, tem um homem, me escuta pelo amor de Deus, eu só vou falar uma vez, tem um homem que vai te ligar, e não é qualquer homem não, você precisa conversar com ele, ele tá aí nos seus contatos agora, sabe aqui, essa setinha que tem aqui embaixo, quando você clica nessa setinha, ou quando você clica nesses três pontos aqui no whatsapp, ele vai aparecer pra você, e eu vou te falar em qual lugar ele tá aí, porque Deus disse pra mim que hoje haverá a mihéblia sobre a 25 de março, o dia que Deus fala contigo na terra dos viventes, tem um homem, e eu te digo mais, já era pra ele ter te ligado, já era pra ele ter entrado em contato com você, mas sabe o que eu vejo? Eu vejo uma insegurança da parte dele, eu quero que você coloque o teu nome aqui, antes de eu te falar quem é ele, e que você além de colocar o teu nome, tenha paciência, não haja com severidade, imparcialidade, deixa ele falar com você, ouça o que ele tem, a te dizer, porque quando você vê que é ele, a pessoa agora que eu vou te revelar, você fala, ah não, é esse cara, você não vai nem querer ouvir, mas Deus tá dizendo, precisa ouvir, porque ele tem algo importante pra te dizer, coloca o seu nome, o nome dele, ou melhor, o seu nome, e o teu pedido de oração que eu vou orar por você, clica no coraçãozinho, aí ele tem pra me fortalecer, clicando aqui nessa setinha, nos três pontinhos no whatsapp, vai ser o quinto contato que vai aparecer pra você, esse homem, ele tem muita probabilidade de te ligar, pode já ter te ligado, como até o fim do vídeo, ou após esse vídeo, ele vai te ligar, ele vai te ligar pra te dizer que ele tá arrependido, ele vai te ligar pra te dizer que ele se sente completamente arrependido, arrependido por tudo que ele te fez, arrependido pelas vezes que ele machucou o teu coração, arrependido por não ter conseguido ser verdadeiro, vai te pedir perdão por muitas coisas, e o Senhor tá dizendo, ouça ele, escuta o que ele tem a te dizer, porque há uma ferida no teu coração, que vai cair por terra hoje, há uma tristeza, uma amargura na tua alma, que vai cair por terra hoje, e o nome do grande El Shaddai será glorificado, oh aleluia, eu vejo ele se retratando, e talvez vocês não fiquem mais juntos, mas o importante, é ele reconhecer, que ele vacilou com uma pessoa que ele não poderia vacilar, que ele errou com uma filha, uma serva de Deus, e o Senhor te justificará, amém?